É isso aí pessoal, domingo 22 de abril de 2018, estou aqui em São Vicente, exatamente, estou aqui, vamos subir a ilha Porchat, que fica aqui, no finalzinho da praia do Itararé, em São Vicente, notem que é uma ligação, uma faixa de terra aqui, de areia, que liga a ilha de São Vicente à ilha Porchat, aqui embaixo já temos aqui, olha, o famoso Ilha Porchat Clube, fica aqui embaixo, tem uma parte ali dele que tem acesso à praia, lá para frente, né, então esse aqui é o Ilha Porchat. A Ilha Porchat, geograficamente, não seria uma ilha, e sim um promontório, porque ela não é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, e sim, tem essa faixa de areia, ainda mais porque não está sendo ligada a outra ilha, né, essa faixa natural aí que existe, né, então, mas todo mundo chama de Ilha Porchat e tudo mais. Notem que é uma boa opção para as pessoas que querem fazer uma caminhada, querem fazer uma corrida, andar de bicicleta, mas de uma maneira radical, né, uma maneira, vamos dizer assim, bem... Bastante radical, né, porque realmente é um grande desafio, né, o visual daqui é fantástico, as pessoas param para tirar aquela foto, e fala para vocês que quem tira a carta, a habilitação aqui em Santos, por exemplo, É natural, uma das primeiras coisas que faz é vir subir aqui e apostar para testar as suas habilidades aí no volante, né, ou então na sua moto, né, no guidão. Mas é uma opção bem legal. Aqui temos algumas subidas, alguns caminhosinhos, mas o famoso mesmo que a gente vai é lá em cima, que é o monumento em homenagem aos 500 anos do descobrimento, o monumento Niemeyer, que fica ali junto ao terraço shopping. Então deixa aqui, a bicicleta está subindo, hoje temos um trânsito meio complicado, com muitos carros indo e vindo, então a gente tem que olhar para ver se não está vindo, descendo nenhum carro antes de começar a subir, né, porque agora há pouco eu já enfrentei já uma pessoa que subia, estava subindo quando eu estava descendo, né, e a pessoa acho que não tinha prática no carro, e acabou deixando o carro morrendo e empacou, então eu tive que descer e subir e fazer outro vídeo. E aqui sim, temos aí o famoso monumento Niemeyer, e à direita, como você pode ver aí, é o famoso terraço shopping. Então é um monumento Niemeyer, que eu já vim aqui diversas vezes, né, já fiz alguns vídeos aqui, mesmo neste canal, Então é uma visão bem legal para você aqui em São Vicente. Notem que aqui, olha, tem até um ônibus, uma van, né, e aqui a saída é essa. Então, obviamente, para as pessoas que moram aqui, tem uma opção de um ônibus, né. Agora vem mais um carro ali, agora ele vai lá para o cantinho. Nossa, deu o farol aqui para ninguém descer. É, e agora vamos fazer a descida da Ilha Porchat. Então as pessoas aqui aproveitam para correr e para fazer aí um esporte na, enfrentando esse desafio, que é a subida da Ilha Ted Skate também, né, ou aquele, aquele skate maior, que não me lembro agora o nome. E pode percorrer os caminhos, ali tem uma subida, você vai até a mansão da ilha lá em cima. E agora vamos fazer a descida da Ilha Porchat. Obviamente que aqui, como é uma área, existe algum, às vezes existe um, um certo deslocamento de terra, desabamento, né. Então, hoje em dia já fizeram uma estrutura mais duradoura com asfalto e tudo mais, né. Então já não existe tanto esse, não tem havido, né, pelo menos não tem havido. Olha quanta gente aí que já fez sua subida, agora tem a recompensa da descida, que é mais fácil. Olha que legal esse visual que a gente tem justamente na descida, né. A Baía de São Vicente. Ali é a Praia do Gonzaguinha. É o visual que a gente tem aqui da frente. E... Essa área aqui, nesse rochedo todo que vai e avança, né. Muita gente usa, gosta também de praticar stand-up paddle. Porque é uma... são águas mais tranquilas aqui. Principalmente pra pessoa que tá, vamos dizer assim, também começando, né, etc. É isso aí, subimos e descemos a ilha por chá. Que aí é uma coisa que é algo que eu recomendo. Você que não é de Santos, você que não é da Baixada. E... É um passeio bem bacana, né, pra você ver. O restaurante ali, o terraço, é um lugar que tem peixes, tem carnes, tem... Ou você pode apenas fazer aí um happy hour. Ok? É isso aí, pessoal. Neste domingo, 22 de abril de 2018. Subindo e descendo a ilha por chá em São Vicente. Grande abraço. E até a próxima.